Nós esperamos o grande dia Números, títulos, medalhas e troféus Nunca serão maiores do que a glória que verei no céu Mas enquanto eu estiver aqui Que a tua essência em minha vida possa refletir Aqui vou caminhar Mas meu coração já está lá Meus olhos não estão no que é terreno Eu anseio pelo que é eterno O céu é o meu lar O céu é o meu lar Sou estrangeiro aqui Meu mestre está por mim Minha nacionalidade é o céu Ainda bem que você sabe disso Minha nacionalidade é o céu Minha nacionalidade é o céu Quem crê nesta promessa? Quem crê nesta promessa? Aleluia! Esperança da glória Mas enquanto eu estiver aqui Que a tua essência em minha vida possa refletir Aqui vou caminhar Mas meu coração já está lá Meus olhos não estão no que é terreno Eu anseio pelo que é eterno O céu é o meu lar O céu é o meu lar Minha nacionalidade é o meu lar Sou estrangeiro aqui Minha nacionalidade é o céu Minha nacionalidade é o céu Sou estrangeiro aqui Não é assim Minha nacionalidade é o céu Minha nacionalidade é o céu É o céu É pra lá que eu vou Quem é tão grande eu sou Meu nome irá chamar Quem casa eu vou cantar Quem casa eu vou cantar E é pra lá que eu vou Quem é tão grande eu sou Meu nome irá chamar Quem casa eu vou cantar E é pra lá que eu vou Quem é tão grande eu sou Meu nome irá chamar Quem casa eu vou Quem é tão grande eu sou E é pra lá que eu vou Quem é tão grande eu sou Meu nome irá chamar Meu nome irá chamar Entra aí, irmão Sou estrangeiro aqui Meu mestre está por mim Minha nacionalidade Minha nacionalidade é o céu Sou estrangeiro aqui Minha nacionalidade é o céu E é pra lá que eu vou Quem é tão grande eu sou 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 Ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui Meu nome do céu Glória, glória Glória, glória Glória, glória Glória, glória, glória Legenda Adriana Zanotto